E as forças da luz e da escuridão reunidas abrem as portas do caos e trazem o Soldado do Lustro Negro. FALDO LISTAS! Tudo bem com vocês? Aqui eu relembro mais um videozinho, meus amigos. E hoje eu quero mostrar pra vocês uma nova versão de Lustro Negro, utilizando a skill Caminho para o Caos. Uma skill lá do Yugizinho do Mundax of Dimension. Na última banlist, ela sofreu uma alteração ganhando um buff. Agora você não precisa mais do Karil poder transformar o Lustro Negro, tradicional, na sua versão Super Soldado. Que tem aquele efeitozinho de Burn, que flutua. Que é uma cartinha bem legal, que é quando a gente liberar pra gente logo de vez. E aproveitando pra falar de Lustro Negro, eu quero fazer um pequeno merchan aqui da Epic Game, cara. A Epic Game tá com a coleção Fantasmas do Passado, disponíveis lá no seu site. Eu tô no primeiro comentário fixo aqui, o link, pra você poder adquirir essa coleção. E se você quiser umas cartinhas avulsas também dessa coleção ou de outras coleções, você pode usar o nosso cupom de desconto, que é hashtag Sparrow2021, que eu te dou 5% de desconto na compra de cartas avulsas. Eu vou aproveitar pra abrir essa caixa aqui, né? Porque existe a chance de a gente tirar um Lustro Negro na realidade Ghost, cara. Isso seria muito insano. Olha só, essa cartinha que vier aqui, rapaz. Esse pacotinho aqui, ó, tentando mostrar pra vocês da melhor maneira possível, mas assim fica mais ruim, tá? Mas tá, tô tentando. Próximo pacote aqui é o do Firewall, o dragão Firewall, mano. Contragolpe Metamorfose, Tincan de Cosmo, Espinhos Malignos, Metamorfose Volflam... como é que é? Volflamil. E por fim, nós tiramos aqui o dragão X-Críptico de Olho das Galáxias. É tanto brilho que a carta não quer colocar direito na webcam. Por fim, né, e não menos importante, temos aqui o pacotinho que tem o Lustro Negro. Dama Obscura de Cosmo, essa aqui já tava pra mim aqui na tela. Atefato Durindana. Olha, Nação Ojama, cartinha de Campos dos Ojama aqui. Essa aqui é a galera do meu Olímpico, gostem, cara. Próxima cartinha aqui, o Florescer de Soravalão. Por último, nós temos o Confronto Justo. Acabou? Acabou. Mas é isso, meus amigos, não esquece de conferir lá na loja da Epic lá essa coleção e muitas outras promoções que tem lá também. E não esquece do nosso cupom, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você é novo aqui, se você não é novo, traz um amigo pra se inscrever, porque a tua inscrição tem que estar em dia. E não esquece de mandar o sininho, é vídeo todo dia, às 6 horas da manhã. Vamos começar. Antes da gente começar a explicar o deck, eu quero agradecer ao Tozedo aí, um amigão nosso do canal aqui, que prestou a conta, porque eu, infelizmente, não consigo ter os meus Lustro Negro, cara. Eu não consigo pegar eles quando eu vou lá na box tentar pegar eles. É uma passada free-to-play, né, dessas coisas. Mas muito obrigado, Tozedo, por emprestar a conta pra gente poder gravar esse vídeo, cara. Começamos com um deck na tela pra vocês. O deck, ele gira ao redor do Soldado Lustro Negro aqui, um monstro de ritual clássico da franquia do Yu-Gi-O-DM lá. Primeira vez que ele é invocado, eu acho muito insano, que é contra a Mai. Mas, voltando aqui, nós temos uma atualização na skill aqui, o caminho para o caos. O texto dela não foi atualizado no jogo ainda, o texto, mas o efeito dela sim. Você, basicamente, pode transformar um monstro Gaia ou um monstro Lustro Negro sem efeito na sua versão superior, que no caso, se for um Gaia, ele vira o Soldado Lustro Negro. E se for um Lustro Negro, você transforma ele na sua versão Super Soldado. E ele possui o seguinte efeito, você destrói um monstro em batalha e envia ele pro cemitério, você causa um burn ao seu oponente, igual metade do taque dele. E, além disso, ele tem mais um efeito, que se ele é destruído em batalha ou por efeito, você pode fazer a invocação especial de um monstro Gaia, Cavador Impetuoso, a sua mão, deck ou cemitério. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, como tem essa parte, precisa ser um monstro Gaia sem efeito, Pra você conseguir usar a skill sempre, você não pode usar com esses caras aqui. O efeito deles é... O monstro Lustro Negro invocado por aplicação ritual usando esse card ganha esses efeitos. O Lustro Negro, por mais que não tenha nada escrito aqui, é como se ele ficasse com algo escrito ali. A exceção desse aqui, que esse aqui é uma espécie de handtrap para Gaias e Lustro Negro, que durante a fase de batalha ele tem um efeito rápido, você pode descartar ele e escolher o monstro Gaia ou o Soldado Lustro Negro. Ele ganha 1.500 de ataque, o Soldado Lustro Negro vai a 4.500, é um ataque que com certeza você vai conseguir passar por quase todos os bichos do jogo. E o Enviado do Caos já tem mais um efeito, depois que ele é descartado ele dá esse buff para o Lustro Negro ou para o Gaia, e ele batalhar contra o monstro, o ataque daquele monstro se torna o seu ataque original. Fora que no final do turno, se o Enviado do Caos estiver no cemitério, você pode banir uma carta de luz e uma de trevas para recuperar ele para sua mão. Então você pode, por exemplo, fazer o Lustro Negro, sair batendo com ele, e depois no final desse turno recuperar o Enviado do Caos. Você sempre recupera, em teoria, o Enviado do Caos de primeiro momento, porque você vai fazer o Lustro Negro através da magia Síntese do Super Soldado, que ela te permite fazer a invocação de um monstro ritual da sua mão, ou do cemitério, isso é bem interessante, enviando um monstro de luz e um monstro de trevas. Um tem que estar na tua mão e um tem que estar no teu deck. E o nível tem que ser exatamente 8. Por mais que você não possa usar os Minions para dar efeitos para o Lustro Negro, você consegue usar uns esquemas aqui. Existem essas cartas aqui que são os Dijins. Diferente dos Minions, eles não dão exatamente um efeito para o monstro. Eles dão uma proteção, de certa maneira, que é dar um efeito, mas não é dar um efeito na prática. Se um Duelist tem invocado para a educação ritual usando este card, esse monstro invocado para a educação ritual não pode ser escolhido como alvo de efeitos de card ou Duelist. Então ele não dá esse efeito para o bicho. E esse Dijin é nível 3, você precisa de um monstro nível 5 para casar com ele, que é o outro ali, mas antes eu vou no outro Dijin também, que é o Dijin Odissele de Rituais, que é a mesma coisa do outro amigão lá. Se ele é usado para invocação ritual, ele dá um efeito em Asks, porque a carta não ganha efeito, uma proteção contra armadilhas. Em alguns momentos eu senti falta de um efeito, em outros momentos eu senti falta do outro efeito. E como eu falei, a síntese aqui exige que os níveis sejam exatos. Então se você for usar o Dijin nível 3, e o Dijin Odissele, você tem que usar o Munso de Luz de nível 5. Eu optei por usar o Vajra aqui, porque ele funciona como uma espécie de Hand Trap também, e eu preciso confessar que esse deck dá umas brincadas, você precisa às vezes dar uma DRAW ali, essa DRAW às vezes não vem. E o Vajra aqui, ele basicamente quando o seu oponente declara um ataque direto, você pode invocar ele para invocação especial em modo de defesa. De longe ele é igual ao Boxeador, o Boxeador ele é muito melhor, só que ele é o que você tem e é o que encaixa no perfil desse deck aqui. E o outro Monstro de Luz, para casar com o outro Dijin, é o Gaia, o Cavaleiro Impetuoso, em carga, que ele é um monstro nível 7, mas ele pode ser invocado para invocação normal, perdendo um pouco de ataque ainda. A Luz de Gaia tem mais um efeito que você lhe oferecido como tributo, você pode adicionar o Soldado Luz Negros do seu deck à sua mão. Nós temos mais um monstro aqui, que ajuda no deck, é o Pássaro Sônico, que basicamente tu invoca ele para invocação normal, e ele te adiciona ao sua mão a síntese do Super Soldado. Comprei a função de ser uma 4ª barra, 5ª Magia de Ritual, e você conseguir acessar ela. Já que para a gente acessar o Luz Negros, a gente está usando duas cópias, a gente está utilizando aqui também as Portas do Caos, uma magia de campo. Já que quando ela é ativada, você pode adicionar um monstro de Ritual Soldado Luz Negros ou um monstro Gaia do seu deck à sua mão. Então ele consegue aqui te dar um Luz Negros, ou ainda os Gaia, dependendo do que você quiser fazer. Além disso, sempre que um ou mais cards de monstros forem enviados à sua mão ou campo para o cemitério, coloque um marcador de magia sobre esse card, o máximo é 6, e uma vez por turno você pode tirar 3 marcadores para adicionar uma carta mágica de Ritual do seu deck à sua mão. Então de alguma forma ela consegue buscar o ritual aqui da maneira um pouquinho mais lenta, mas você ainda consegue se aproveitar desse efeito de alguma maneira. Já a Jackseed aqui, eu até coloquei algumas opções aqui, mas o máximo que eu usei foi Aranha, ou ainda talvez você queira usar o Samurai Gagai em alguma situação, já que você tem uns bicho 4 aqui que podem casar mais. O resto aqui é só Firula. Até esse cara aqui é Firula. Nada. O combo do inseto digital é interessante aqui, já que você pode invocar os dois desse cara no campo e fazer ele para você devolver um bicho setado do monstro do oponente direto para o deck. Mas fora isso, você mal usa o Extra Deck. Eu vou botar o Extra Deck no print, mas saiba que não é fundamental não, você consegue brincar só com o main deck mesmo. E agora a gente vai conferir alguns replays desse meme. Vamos lá, o primeiro replay contra o Triâmbito, a gente vai inaugurar um termo aqui chamado OTK na ida da volta. Quer dizer, na volta da ida. Acho que é, né, OTK na volta da ida. Vamos lá, estamos enfrentando um terapeuta, um jogador de Triâmbito, que é brasileiro, então eu fico salve para ele aí. Ele começou aqui com essa versão de Triâmbito usando a barreira de luz, botou ali o mestre, o campo e um set, as portas do caos se abrem, eu pego o Lustro Negro direto do deck, uso a magia de ritual, como eu tenho o Dijin de nível 3, eu tenho que jogar o, o que para completar, do atributo oposto diretamente do deck, que é o Vraja, né, e nós temos o soldado do Lustro Negro em campo. Ele já está em campo, quando a gente usa skill Caminhos do Caos, ele mantém, tá, o efeito que foi dado pelo Dijin, então ele continua sendo imune a alvos, que é um efeito muito bom, né. Então estamos aqui, atacamos o Rei Triâmbito aqui, ele vai fazer uns efeitos aqui, vai fazer as firulas dele aqui, para poder trocar o campo, né, jogando os bagulhos ali, invocou o bicho, a dançarina entra, troca outro campo, fez o Rei Golden, vai ter a esfinge na mão, eu confesso que o Dei Mole podia ter descartado aqui, o Enviado do Caos, para ter dado mais dano nele, mas não aconteceu, e ele acabou descendo a esfinge de qualquer maneira. Lembrando que eu estava tendo essa ideia aqui no evento, então os bichos dele estão com ataques maiores, naturalmente, possuindo de rocha no evento, né, ele, na hora que entrou na fase de batalha, antes de declarar um ataque, se aproveitar dos efeitos do Rei Golden, eu descartei o Enviado do Caos. Eu confesso que nessa hora aqui, eu descartei, esqueci do outro efeito do Enviado do Caos, mas ele foi muito bem-vindo, porque quando a esfinge dele, com 5.100, mais poderosa que o Exoja, foi bater, ela foi nerfada a 2.500, e ele, não pode fazer muita coisa, ficou bolado, foi ativando os efeitos ali, o Enviado do Caos voltou para minha mão no final do turno, e no meu turno é só eu declarar, aumentar o ataque do meu bicho, declarar um ataque, ele até faz as coisas ali para tentar girar ali o campo um pouco, para tentar fazer alguma coisa, mas sem problema, mais 2.700 na lata, ele não aguentou. Então, esse aqui foi, não foi nem OTK, foi porradas, não, aquele termo do OTK, esquece. Vamos lá, o replay contra Amazones agora, cara, e nesse replay a gente fica imune a alvo, só que a gente precisava ficar imune a trap, porque a gente está jogando contra outros players da ranqueada, e as coisas vão acontecer de maneiras meio estranhas. Mais uma vez, a gente faz a invocação aqui, igualzinha, a mão inicial veio igual a outra que você viu, né? Usa o caminho do caos, os negros viram o super soldado, e pronto, turno do oponente. Invoca tudo ali, Amazones, setou duas traps, vai de, não sei porque ele setou a outra aqui também junto, se eu esperou invocar. E é isso, os bichos dele estão imunes, só que eu tenho o Gaia, né? Aqui é um OTK, ele usa o espelho da luz ali, usa a trap, eu precisava ser imune a trap aqui pra alguma coisa, só que eu vou ter que vencer ele na base da porrada, porque a princesinha aqui tem só 1.200 de ataque, e os bichos são grandes, a gente vai jogar ao redor disso. Primeiro ataque ele deu 2.200, baniu, o segundo vem pra finalizar mais 1.800, então só uma porrada ali a comenda aqui, brabo. Vamos lá, um replay contra Evil Eyes, cara, e aqui eu tô imune a trap, e também depois consigo ficar até imune a alvo também, e tudo foi maravilhoso aqui, em relação, o cara tá com disputa de titã, acho que ele não sabe que esse skill foi nerfado ainda, tá? Mas tudo bem, começou ali com os combos de olho maligno, setou ali uma carta, podia ter combado mais, mas não sei que cartinha as que tem na mão, portas do caos, como eu não posso adicionar o lucido do jota na minha mão, eu não consigo adicionar um Gaia, né? E aqui eu tenho a opção, eu consigo invocar tanto Gaia imune a alvos, através do Vagran, ou imune a traps, que é através do Gaia. E eu faço aqui, ele primeiro imune a traps, porque eu sei que ele tem as traps ali, do... do... do Evil Eye, e qual é a minha intenção? A minha intenção, é que eu sendo imune a efeitos de trap, ele ainda pode me dar alvo, ele podendo me dar alvo, ele vai cometer misplay, e eu aposto nisso, e às vezes quando a gente aposta nisso, o cara cai nessa aposta. Ele mira o lustro negro, mira o coisa, só que o lustro negro fica em campo ainda, a gente agora troca ele pelo super soldado, bate, e cadê? Causa um burn nele ainda. Ficou até perigoso aqui, se fosse a versão antiga do jogo, mas o jogo atualizou, então, a skill dele aqui, ele precisa ter um dinossauro em campo pra conseguir resolver esse efeito, de dar o dano dobrado, mas não tem. Tá usando ali o olho maligno, buscando ali a medusa de novo. Vai tentar combar ao redor aqui, buscou o olho, né? Cadê? O olho vai entrar. Eu já tenho pago um bom de vida também pra trazer o olho, mas não quis. Tá, já tomou um porradão. O bicho agora dele tá imorrível, tá limpando meu cemitério já pra fazer o bicho dele ficar grande, mas acho que não vai ser suficiente. Bane aqui, bane ali, eu uso as portas do caos agora, o segundo efeito dela, busco um ritual, ativo a magia de ritual, e agora faço um outro lustro negro, só que esse é imune a alvo. E com esse lustro negro em campo agora, a gente consegue usar esse skill pela segunda e última vez, tu pode usar esse skill duas vezes por turno. Tô fazendo aqui só de sacanagem, só, tá? As portas do caos, trazendo outro Gaia, nem invoquei esse Gaia, eu uso um buracar magia de traiçoeiro aqui, ele tem que destruir um próprio bicho dele, já que eu sou imune a alvo. Primeira porrada ele toma, a segunda porrada, então dois super soldados ali massacrando esse Evil Wife, é bem da hora, cara. Vamos lá, o primeiro replay aqui, o último replay, na verdade, desculpa, eu confundi, é contra um deck de FA agora, cara, esse aqui é aquele duelo longo, que as coisas não vão acontecer da maneira que você quer. Isso aqui é uma coisa que acontece com o deck, tá? A gente vem com o ritual e vem com o Senju, a gente tem 5 cartas equivalentes ao ritual e 5 cartas equivalentes ao monstro, só que você nem sempre consegue começar com uma de cada. Por isso que a adição do Manju ao jogo iria, na verdade, bufar quase qualquer deck de ritual no game por conta que o Manju poderia sempre pegar a carta que ficar faltando. Alguns decks de ritual que são decks legais de jogar se tornariam mais agradáveis de jogar e não ficariam brincando como foi o caso aqui, né? Então é isso, não tem muito o que fazer, só passo. O cara também só passou, meu turno, invoquei o Gaia também, bati com 1, ele já invocou o boxeador, mas matei o boxeador com o meu Gaia e é isso. Pelo menos o cara também deu uma segurada, ele tá jogando de FA, como eu falei, vai começar a fazer as pirulas do FA aqui, matou um bicho meu, comprou uma carta, aquele cara ainda sobe de nível ainda, né? Meu turno, finalmente vem uma porta do caos aqui, eu ativo ela, pego o Luz do Dego direto do deck e agora eu consigo fazer o meu ritual aqui, né? Faço ele imune a alvos, né? Porque eu não lembro o que a escata esse deck usava, falei, ah, vamos ser imune a alvos que eu acho que vai ser o suficiente. Usa skill, caminho para o caos, ataco e o que é interessante é o seguinte, os bichos têm zero de ataque, então quando ele é destruído eu não consigo dar burn nele, né? Então é um deck que me atrasa um pouco, né? Até ativo o efeito, mas não consigo resolver. Ele usa ali, destrói aquilo ali tudo, o circuito pega outra carta, então ele tá aqui, combando, tá combando, tá combando. Turno desse japonês de novo, invoca tudo ali, usa o navegador, busca o campo, ele agora vai conseguir fazer sincro e outras coisas aqui agora, porque vai ter os níveis para isso. Fez ali o destruidor, né? O destruidor ele matou o meu pássaro sônico, meu Gaia ataca, mata e agora eu consigo aplicar o burn nele, porque o destruidor foi destruído, então ele perde o efeito. Ele ativa a trap, desce bicho, ativa a FA aqui, vai aumentar o nível do bicho dele, só que essa mania de campo só dá nível para os FA na main phase, não na fase de batalha, né? Então ele deu mole aqui, ele podia ter crashado, acho que seria essa a melhor opção, dar crash aqui e matar os dois bichos, só que ele preferiu esperar e nessa espera dele eu falei, ah, rapaz, você quer esperar? Não. Mais uma vez, se fosse o Manju, a gente tinha fechado o combo, como é o pássaro sônico, a gente só pegou mais um ritual. Muito louco, cara. Bate aqui, não causa burn nenhum, porque o bicho tem zero de ataque original, né? Mas, falando do pássaro sônico, a nossa pomba acaba finalizando esse duelo, cara. Começa o duelo, vamos ver o histórico do Hugo aqui. Caralho, o Hugo é brabo, altos reis dos jogos, o Hugozinho aqui. Espero que ele comece... Tá de Duke Devlin. Tá, tá bom. Equilíbrio. Duke Devlin, tem equilíbrio. Insano. Tá, vou fazer o seguinte, vou ativar isso aqui, vou pegar um Gaia e deixar o Gaia no campo só pra tentar segurar as porradas. Tem os bichos que me deixam em Mania Trap, né? Então tá redundante aqui os Gaia. Vou falar que se eu pegar um Gaia do deck agora, eu não consigo mais usar a magia de ritual. Triâmbio, vai ser vingado, amigo. Tá, tomou um aqui, tomou um ali, ele consegue até botar o outro cara na mão. Ok, tomei, uma carta, duas cartas. Rapaz, agora eu precisava pegar a pomba, hein? A pomba, hein? A pomba, hein, jogo? Porra, jogo. Aí, fodeu. Perdemos, né? Não jogamos nada. Não jogamos nada. Ô, lustrão, nem se transformou, velho. Caralho, vai me bagunçar ainda. Vamos outro, deixa eu combar. Eu quero combar. Mais um duelo contra o Hugo. Acabei de inventar uma regra aqui agora. Toda vez que eu brincar no duelo ao vivo, eu vou gravar outro. Quer brincar? Chato, velho. A gente não joga, não faz nada. Tá, ok. Mão da hora, a mão da hora. Da hora, tá interessante, tá bonito isso aqui. Pega o lustrão. Agora a gente comba, pelo menos. Eu só quero botar o lustro negro no campo, jogo. Esse Hugo, ele tem fala com o lustro negro? Sabe o que eu não sei? Tem fala com ele, meu anjo? Não. Ele engasgou, não falou outro negócio, né? Ok, e agora a gente usa a skill. Insano. Chega dos bonecos falarem também. O boneco não tem fala com a carta. Só ele usa essa carta. No jogo, ele não fala nada. Vamos lá, Try Amity. Agora foi o cara que brincou? Setor 2? Como é que se brinca de equilíbrio? Como é que se brinca? Ele veio com outro bicho, velho. Ah, mas é isso, né, cara? Vamos aceitar. Bate com o ponto. Toma a pombada. Toma a pombada. Toma a pombada. Aí tem a treca do triângulo que flipa, né? É isso que ele tem ali. Aí é brabo, tá vendo? Aí quando o duelo é ruim pra mim, é ruim pra ele, né? No outro. Aí inverte. Valeu, Hugo. Tamo junto, cara. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Compartilhar com os seus amigos pra ajudar a chegar mais gente, cara. Vamos dar essa moral. Não esquece também de balangar o sininho, cara. Fazer tudo o que faz no canal do Felipe Neto tem que fazer aqui porque se dá certo pra ele tem que dar certo pra nós também. Minhas conclusões sobre o deck aqui é que é um deck meme pra você brincar. Obviamente, a melhor skill pra deck de ritual são as da Alexa. Seja aquela que você tem aquela magia contínua que deixa ele com algumas imunidades ou ainda usar aquela mess de hit pra você ficar trocando as cartas. Porque acho que o Pegasus e o Yugi também tem essa skill, né? Ela é muito boa quando você usa um deck que tem um monstro de ritual só. Quando você tem múltiplos monstros de ritual o ideal é usar aquela skill da Alexa que você garante uma proteção. E também, antes de concluir não esqueça lá de ir na loja da Epic lá e conferir a Fantasmas do passado cara, a nova coleção que chegou ao jogo aí recentemente. E é isso então, meus amigos. Tem dois vídeos do lado lá e escolhe um deles pra você assistir. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu. Tamo sempre junto. Vai lá no canal de cortes que ela tem uns papos doidos. A galera tá gostando dos papos. Tamo junto. Foi.